No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Gaúcha do Norte, por meio da empresa KLC, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 286 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais em regime estatutário. Os interessados podem se inscrever a partir de 27 de setembro de 2022 até o dia 12 de outubro deste mesmo ano, por meio do site da empresa KLC Concursos. Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição será entre R$ 80 a R$ 120. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos. Contados a partir da homologação final dos resultados, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.